E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar a falar do livro Geração de Valor. O Flávio Augusto, nesse capítulo, fala, chega de desculpas. Para de dar razão para os seus fracassos, não arruma uma desculpa para o que você não fez. Nossa, eu não trabalhei hoje porque eu estou muito triste com o resultado do jogo do time. Para, para com isso. Não pense assim, não seja pessimista. Você se dar essa desculpa, esse direito de fracassar, pode se tornar um hábito. Você quer se tornar um fracassado ao longo do tempo por conta dos seus péssimos hábitos? Eu acredito que não. Tem um livro, um dos meus livros preferidos na Natureza Selvagem. Se você não leu, leia. Se você não assistiu o filme, assista. Essa obra é maravilhosa. E num trecho do livro, o Christopher McEndall, o protagonista, comete o erro e ele diz Eu tenho que aceitar os meus erros, independente de qual tamanho for. E é isso que a gente tem que fazer. Você não conseguiu produzir hoje? Tá, eu vacilei porque hoje foi um dia que eu procrastinei. Amanhã eu vou trabalhar mais. Você tem que ter a consciência de que tudo que você faz é culpa sua. Não existe desculpa. Não é a culpa dele, do A, do B e do C. Não, a culpa é sua. E você tem que encarar os seus erros para que você se torne uma pessoa melhor. Bom pessoal, a gente termina o nosso vídeo por aqui. Fica ligado que tem muito mais conteúdo. Um abraço e te vejo até a próxima.